Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso simulador de lan house que, meus amigos, eu tô muito impressionado, cara. A força de vocês tá absurda, cara. Sério mesmo. Tá muito bom, pra ser verdade. Tá impressionante. Tá, tipo, incrível. E muito obrigado por isso, galera. Vamos pra mais um episódio aqui da nossa lan house porque eu vou seguir as dicas de vocês que vocês deixaram no último vídeo onde eu perguntei se eu desligar a luz aqui, tipo, vai desligar o ventilador de teto ou o ar-condicionado e não, é só pra economizar energia mesmo porque é bom pra economizar quando eu for fechar a loja, fazer isso, né? Desligar as luzes pra economizar. E também desligar em lugares que eu não tenho fliperama ou até mesmo PC e videogame, essas coisas, né? Então, pra economizar, pra não ficar no vermelho, eu vou deixar 12 horas desligado e 12 horas ligado aqui pra daí eu conseguir ganhar mais dinheiro. Apesar que a conta de luz não é muita coisa, né? Pra que eu tô ganhando, não é muita coisa. E quais os objetivos de hoje, galera? Eu quero vender todas as máquinas que vocês muito pediram isso, vender todas as máquinas que eu tenho abaixo de 5 estrelas e deixar só as top de linha, porque a gente tem que ter qualidade aqui e pontuação premium, entendeu? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos abrir aqui. Outra coisa, Godenot, é muito bom você colocar mineradora de Bitcoin. Só que é o seguinte, é bom você também comprar o aviso de polícia. Por quê? Porque daí a gente sabe quando a polícia vem. E tudo fez sentido. Tudo fez muito sentido. Caramba, mano, eletricidade de 1.200... É, vou ter que apagar a luz mesmo, hein, galera? Apagar a conta de luz aí, que negócio foi 1.400, meu amigo? Tem que desligar pra não ficar no vermelho. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou aqui já comprar isso daqui. Esse daqui eu vou comprar assim que eu tiver... Não, não é isso daqui, na verdade, né? Mas eu vou comprar de qualquer jeito, que é hacker, né? Contra hackers. Nós vendemos as horas de inspeção de rotina dos policiais. O que acontece? Eles vão vender o que tá falando ali, exatamente o que tá falando. As horas que os policiais vão passar aqui. Então, vai ser muito importante eu ter esse aviso pra daí ficar esperto. Mano, aqui tá muito frio. Aqui tá muito frio porque olha só como tá isso daqui, galera. Tá, aqui eles não vão reclamar, né? Deixa eu ver como que tá a situação aqui. Mano, tem muito cliente hoje. Opa! O cara saiu... Não é um ótimo lugar, mas vale o dinheiro que você paga. Tá, a galera tá dando uma pontuação, mas eu quero pontuação melhor que isso. Então, já vamos começar aqui comprando mais máquinas como essa pra substituir as máquinas velhas. que dá pouco dinheiro, não é cinco estrelas. E daí a nossa pontuação vai ficar sempre lá no alto. Então, tá na hora da gente mudar isso daqui, galera. E outra coisa, talvez ainda hoje eu vá contratar o cozinheiro e começar a trabalhar com o cozinho aqui. Acho que já tá na hora, né? Trabalhar com o cozinho acho que vai ser importante. Então, vamos lá. E antes de eu alugar a próxima área, eu tenho que preencher as áreas que eu já aluguei aqui. Porque senão vão ficar vazias. Eu vou esquecer de preencher e não vai dar bom. Então, vamos colocar o que precisa nessas áreas que ainda foram alugadas agora, né? Que estão disponíveis. Então, deixa eu comprar mais um aqui. Muita máquina, cara. Muita máquina. Eu sei, eu sei que eu tinha falado que eu ia comprar também as máquinas, os PCs, pra preencher aquela área que tá vazia, que eu ia montar mais dois setups. Deixa eu ver se não tem mendigo. A galera aqui não tá vendo nada proibido, né? Tá tudo de boa, se divertindo. Beleza, tá vindo muito cliente. Isso tá ficando insano, mano. Tá ficando insano demais. É muito dinheiro. O fliperama dá muita grana. Maravilha. Cadê a... Eu pensei que o mendigo ia entrar aqui, galera. Deixa eu pegar a arma de vendas aqui, ó. Já vou vender isso daqui. Já vou vender isso daqui também. Ó, tem lixo aqui, hein? Tem que tirar o lixo. Já vou vender o Rainbow também. Já vou vender isso daqui também. Por quê? Porque esses daqui não me importam, entendeu? Vou vender esse também. Se quiser jogar, vai jogar os top de linha. Outra coisa. A gente precisa limpar essa parte aqui. Galera, a gente precisa falar pro criador colocar faxineira. Porque nós temos cozinheiro, temos segurança. Falta colocar faxineira. Pra daí, toda vez que a gente vier aqui, a gente já estar com o nosso ambiente de trabalho limpo. Olha, eu acho que todos eles bugaram ali, mas não tem importância, né? Fiquem bugados aí. Melhor cliente dentro do que cliente fora, não é mesmo? Então... Meu Deus do céu, 1.285. Meu amigo, alguém gastou muito dinheiro, velho. Alguém gastou muito dinheiro. Tá absurdo. E esse som não é da Lan House, tá? Esse som é do meu Windows mesmo. Eu gostaria muito de saber o que tá acontecendo. O que tá fazendo esse som. Ainda não o identifiquei. Mas, olha lá. Tô sendo hackeado, cara. Minha Lan House da vida real, onde eu faço os meus vídeos, tá sendo hackeada. Outra coisa, deixa eu ver o leilão. Provavelmente tá acontecendo do leilão, por isso que eu tô recebendo esse dinheiro. Porque você pode ficar atento aqui, ó. Ó, vender itens, tá vendo? Aqui é o oferecido. Ainda nós temos... É... Tempo... Mano, olha isso, velho. Não para. Eu acho que aqui já tá bom. Vender. Aqui eu acho que não vão dar mais do que isso. Vender também. Eu tô com 22 mil. Muita grana. Tá, o que eu posso fazer? Aqui tem mensagens. Uma pessoa bêbada aqui. Ó, o segurança tá trabalhando muito bem. Tá trabalhando muito bem. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Nós vendemos horas de inspeção. Tá, isso daqui eu não vou comprar ainda, né? Comprar mais máquinas. Comprar muita máquina. Pra deixar aqui. Porque a gente precisa de mais máquinas. Substituir as máquinas velhas. E a gente tem dinheiro pra isso, galera. Então deixa eu sair daqui e já vou vender as outras máquinas se estiverem disponíveis. Deixa eu pegar aqui, ó. Arma de venda. Aqui tá tranquilo. Ninguém tá jogando esse. Ah, o cara tá jogando logo esse, mano. Tá, mas não. Falou, amigo. Eu acho que ele vai reclamar porque eu não deixei ele jogar. Mas, ó. Tá ficando só as máquinas top, hein? E a gente tá com dinheiro pra comprar mais e deixar todas, de preferência, essas mais top aqui, ó. E eu tenho quanto de espaço lá? Eu acabei de vender duas máquinas ou... Não importa. Eu vou comprar muito mais máquina também. Tô precisando comprar bastante. Então... Nossa, cara. Tá entrando muita grana. Mano, vai ter uma hora que eu não vou precisar me preocupar com mais nada, né? 2.175. Ah, é porque tá vendendo as máquinas. Faz sentido. Tá, deixa eu comprar mais uma aqui. Ok. Ó. Mais algumas máquinas foram vendidas, provavelmente. Aqui ainda tá entrando dinheiro. No leilão, ó. O preço original é 4 mil. É claro que talvez eu não vá conseguir chegar nesse preço. Se chegar, é muita sorte. Mas nem sempre eu vou chegar ali, eu acho. Porque é um leilão, né? Então... Bom, como que tá a pontuação? Tá. Ah, tá tudo bem. Você pode se divertir. Ele fala que não tem amigos. Tá. Até então, tá ok, galera. Tá muito bom. Deixa eu comprar mais uma máquina aqui. Deixa eu sair aqui. Vamos ver como que tá a situação. Nossa. Três caixas maravilhosas aqui. Ok. Deixa eu colocar lá. Deixa eu só passar aqui. Porque tá... Tudo bem. Ah, eu esqueço que buga, né? Eu esqueço que você buga. Aí. Boa. Deixa eu colocar aqui. Tem espaço pra colocar mais um aqui, hein? Aqui, ó. Espaço certinho pra colocar mais um, galera. E a gente tem mais duas caixas que tem que preencher a outra área ali também. Então, deixa eu pegar ele aqui. E colocar aqui, ó. Ah, não. Deixa eu terminar lá primeiro, né? Deixa eu terminar aqui primeiro antes que eu esqueça. Nossa, dá certinho. Vai ficar um espacinho a mais nesse daqui. Mas não tem problema. Ó, só máquina top, hein? Aqui dá pra colocar aqueles outros dois que eu comprei. Ó. Apagar a luz. Mas eu vou apagar a luz não, porque ele tá com o fliperama. Aqui dá pra apagar a luz. Tá com a luz ligada? Tá desligado? Pera, tá ligado. Agora tá desligado. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui tá ligado. Aqui tá ligado. Aqui tá tranquilo também. Acho que já deu até o horário, não deu? Nove horas? Não, né? Aí, ó. Coloquei mais um aqui. Vai, vai, galera. Vamos lá, vamos lá. Tô com vinte mil, então. Não perdi muito dinheiro. Só tô ganhando. Pensei que ia perder muito dinheiro por vender aquelas máquinas. Mas eu já não preciso mais delas, né? Tá, vou comprar mais uma. Você vai entrar aqui? Ai, 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 ai. Onde você vai, amigão? Tum! Ô, ô, opa! Ah, não. Pera aí. Eu não consigo passar porque o cara tá aqui na frente. Ô, amiguinha. Que coisa, né, meu? Você tá vendo coisas proibidas, né? Nossa. Que coisa, né? Tá felizando. Olha lá. Ela tá felizando, né? Acabei de... Acabou de ver o conteúdo mais proibido possível. E saiu felizando, sorridente. Nossa. Vi alguém assistindo. Né, meu amigo? É, mas era você, né? Que é. Eu acho que a única pessoa aqui que viu isso foi você. Miserável. Então tá. Vamos lá, galera. Comprar aqui mais algumas máquinas. Nossa, tô com muito dinheiro, cara. Tô com... É cinco horas da tarde. É, da tarde ainda. Cinco horas da tarde. E ainda tenho muito dinheiro pra gastar. Dá pra comprar máquinas de mineração. Eu tenho que comprar assim que eu acho que eu tenho que comprar primeiro. Sabe o que eu vou fazer? Já vou comprar aqui, ó. Deixa eu comprar esse serviço. Porque... Já que eu vou começar com isso, né? Só que eu vou precisar de dicas de vocês. Porque eu não sei mexer com isso, galera. Então, se você souber, eu só vou colocar. Acho que é só colocar e deixar minerar, né? Deixa eu comprar mais algumas máquinas aqui. Porque o espaço lá vai caber algumas máquinas ainda. Então, beleza. Deixa eu ver. Tá. Obrigado por nos escolher. Uma pessoa bebida. Tá. Maravilha. Eu me diverti. Tá. Beleza. E eu já vou deixar comprando outra aqui, ó. Bom. Vamos sair fora daqui agora. Tô com 11 mil. É dinheiro pra caramba. Tenho que alugar a cozinha. Mas acho que hoje vai ser muita coisa pra fazer, hein, galera? Ah, tem aqui ainda de espaço. Beleza. Mais um espacinho aqui pra mais uma máquina top. Deixa eu colocar agora aqui esse daqui, ó. Será que se colocar aqui vai ficar legal? Eu acho que dá, hein? Fazer um corredor aqui. Colocar mais um aqui. Eu posso até colocar mais um pouquinho pra cá. Pra não ficar tão aqui na parede. Porque dá pra colocar mais um aqui. Dá pra colocar aqui, acho que, mais três. E, meu amigo, só money, 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 money. Vamos lá pegar agora a máquina de minerar bitcoins. Eu não sei quantos preciso comprar. Se é, tipo, limitado e tal. Mas eu vou... Nossa, você nem leva lá, hein, amigão? Caramba! Polícia... Se a polícia me pegar com isso na mão, acho que não fala nada, né? Vamos ver. O problema é só se ela entrar na minha lan house aqui. E o bicho pegar. Vou colocar aqui, galera, ó. O que vocês acham? É um lugar interessante? Olha lá. Acho que é isso, né? Ó, status off. Por quê? Total... Ah, olha só. Conquista alcançada. Mineiro. Eu virei um mineiro agora. Tá. 1,23. Eu não entendo nada de mineração de bitcoins. Sério mesmo. Eu sou um cara muito leigo para isso. Sou muito leigo. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, ó. Tem espaço. Entra maquinário, velho. Mano, já estou com 19 mil de novo. Tá. Agora eu vou comprar mais isso. Um monte de máquina. Eu acho que uma máquina só de mineração não dá certo. Porque eu lembro de ver imagens de mineração. E é tipo várias. Várias placas de vídeo conectadas a um servidor. E eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Eu só sei que eu só vi, eu ouvi, eu não sei. Eu só ouvi, nunca vi falar. Isso aí. Deixa eu comprar mais duas máquinas aqui. Enquanto isso, vamos vazar fora. Apesar que tem uma mensagem aqui. Deixa eu ver. O que está falando aqui? Ah, tá, ó. Tivemos aí um ataque hacker. Que temos que tomar cuidado com o ataque hacker, hein? E a polícia? Se chegar a polícia, galera, eu tenho que tirar, tipo, dropar no chão assim as mineradoras? E agora? O que eu posso fazer, hein? O cara poderia carregar várias caixas, sim. Mas tudo bem. E eu quero essa informação. Se quem souber, tiver essa informação, passa pra mim aí. Porque eu quero tomar cuidado, né? Não sei o que pode acontecer. Vamos colocar mais um aqui, ó. Olha lá. Com certeza, quanto mais, melhor, né? Será que aqui está certo? Vamos colocar um pouquinho mais perto, assim, ó. Aí, maravilha. Ó, o poder de mineração, ó. 2,46. Está aumentando o poder de mineração. Mano, o cara está muito furioso, velho. Por que esse cara está muito nervoso? Deixa eu ver. Por quê? Ele veio muito bravo pra cá. O que que poderia ser? Você definitivamente... Tá, até então ninguém está reclamando. Eu acho que, tipo assim, ele vem bravo e vai tranquilo, né? Eu me diverti. Cadê o cara bravo? Ele está se divertindo? Nossa, ele está muito pistola, velho. Então, tá. Vamos aqui, ó. Pegar as outras máquinas. E colocar aqui, ó. E ali eu vou colocar mais alguns setups de PCs dentro daquelas salinhas. Mas aqui nessas outras áreas aqui eu vou colocar os flips. Só fliperama top. Aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. E aqui tem espaço pra mais um. Dá até pra dar um espacinho aqui. Pra não ficar tão colado, né? Comprar mais um aqui, galera. Vamos ver. Eu me diverti. Você definitivamente. Obrigado. Volte sempre. Deixa eu comprar mais aqui. E a gente está ficando rico, mano. A gente está, ó. Money. Só moneyzito entrando no nosso bolso. Dá pra comprar mais algumas máquinas depois pra colocar lá no... Naquele canto lá perto da escada. Não pode colocar embaixo da escada porque vocês falaram que buga. Então, não coloca. Vou comprar mais um aqui. E agora... É, já tem como fechar, né? Já tem como fechar a loja. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a loja e desligar as luzes também. Aqui já estava desligado, né? Desliga aqui. Aqui dá pra desligar. Não dá pra desligar. Ou dá pra desligar assim. Dá pra desligar aqui. Tem cliente ainda. Eu não sei nem onde está mais o interruptor. Aqui. Desliguei. Aqui como está sem máquina, dá pra deixar assim, né? Aqui está sem máquina também. Dá pra desligar a luz e economizar, né? Vamos economizar a luz, galera. Nossa, onde está o interruptor desse? Não faço a minha... Aqui dá pra deixar assim também. Aqui dá pra deixar assim também. E é isso. Aquele ali eu não sei onde está, não. Deve estar escondido atrás de alguma máquina aí. Sério mesmo. Eu não faço nem ideia de como que é essa sala. Mas não tem importância assim também. Desligar tudo, tudo. Beleza. E o legal também quando a gente fecha a loja. Tipo assim, ó. Aqui, né? Já deu, amigão. Já deu o tempo. Falou até o próximo dia. Volte sempre. A gente pode continuar comprando, trabalhando. Depois só dormir e vir trabalhar com as máquinas novas já aqui. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Colocar aqui pra... Será que eles reclamam se eu colocar ali? Vou deixar aqui nesse cantinho. Será que se eu colocar uma máquina aqui perto da... Dessas mineradoras aqui, a galera reclama? Grandes perguntas. Poucas respostas. Tá, eu preciso... Falaram também aí, ó. O brother que dá várias dicas. Falou que se eu comprar comida pra casa, eu já acordo comendo. Agora, isso seria tipo manual ou automaticamente? Porque eu posso acordar e eu ir lá comer, né? Mas eu posso comer ali também. Aí mais um, ó. 3,69. Vou comprar mais um pra deixar ali embaixo. A gente vai ter quatro placas trabalhando. E depois eu posso dormir e mais um dia é resolvido, galera. Mais um dia é resolvido. Aê, maravilha. Deixa eu colocar lá pra... Pra gente comemorar. Bora. Que daí a gente vai ter quatro plaquinhas trabalhando. Sensacional, ó. Ó que maravilha. Vamos ligar aqui. Aê, galera, ó. Quatro plaquinhas. A gente tá com 4,92. E eu não sei o quanto minera aí, né? Dá pra ver quantos eu tenho, bitcoins? Se eu conseguir algum, pelo menos? Será? Ó, a galera deu uma boa pontuação. Mas ainda não tô no 4 ainda. Apesar de ter todas as máquinas mais tops. E eu ainda não... Tá, mas tudo bem, galera. Ó, no próximo dia a gente já vai aí contratar o cozinheiro. Começar a trabalhar com a cozinha, galera. Porque tá na hora. Hoje a gente conseguiu colocar mineradoras. Trocamos todas as máquinas que tinha uma pontuação menos, né? Tipo, umas estrelas menos. E aprendi a desligar a luz também pra economizar energia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui com mais um episódio de Lan House Simulator. A Lan House do GD. Isso aí. Conto com o like de vocês, galera. Obrigado aí pela força. Tá absurdo demais. Vocês são incríveis. Até a próxima. Um abraço e ó. Valeu!